Agora não existe mais o eu Agora o que existe somos nós Nós estamos colocando aí na primeira pessoa do plural Para dizer que vocês não são mais um simplesmente Mas são um unido ao outro E aí Seeing all the things you've done I can't even add them up One, two, three Up to infinity I'd run out of numbers Before I could thank you for everything God, I'm still counting my blessings All that you've done in my life The more that I look in the details The more of your goodness I find Father on this side of heaven I know that I'll run out of time But I won't keep counting my blessings O homem sozinho, vivendo a vida sozinho, ele está incompleto O homem não foi feito para viver uma vida sozinho E sozinho ele caminha de uma forma incompleta Mas quando ele se une Ou quando ele se contrai o matrimônio com a sua esposa Ali volta a valer aquilo que estava determinado lá no Jardim do Éden Em que o homem então volta a ser completo E até quando a costela volta a fazer parte da vida do homem God, I'm still counting my blessings All that you've done in my life The more that I look in the details The more of your goodness I'll find Father on this side of heaven I know that I'll run out of time But I won't keep counting my blessings All that I can't count that high Eu não posso deixar esse momento passar Pois eu consegui ver em todo momento desse detalhe desse casamento O agir do Senhor na sua vida O Alex ele me amou como Cristo amou a igreja Ele me deixou ser a noiva sem me preocupar com nada E ele foi um homem provedor Eu não posso deixar de dizer Que você é um homem maravilhoso E que eu não vejo a hora de passar a minha vida inteira com você Pois eu vejo em você um homem de Deus Que eu sempre quis E agradeço E te aceito com todo o meu coração Que eu te amo E te aceito com todo o meu coração E te aceito com todo o meu coração E te aceito com todo o meu coração